Gente, olha, uma idosa quase caiu num golpe, mas por muito pouco, ela quase perdeu 5 mil reais em um golpe. Aquele já conhecido, onde o bandido se passa pelo filho da vítima, né? Vamos ver. Olha, Rudi, está se tornando cada vez mais frequente noticiarmos aqui crimes de estelionato. E na data de ontem, uma idosa de 74 anos quase caiu em um golpe. A vítima chegou a realizar a transferência de quase 5 mil reais, mas conseguiu cancelar a transação junto ao banco. Segundo o boletim de ocorrência registrado na primeira delegacia aqui da cidade, compareceu à unidade policial, por volta das 18 horas e 50 minutos de ontem, a vítima, uma mulher de 74 anos. Informando que por volta das 17h50 do mesmo dia, o número com DDD 67 entrou em contato com a mesma via o aplicativo WhatsApp, se passando pelo seu filho, médico na cidade de Goiânia. Esse contato iniciou a conversa já dizendo, Oi mãe, tudo bem? Boa tarde. Armazena meu novo contato, pois eu agora vou usar só esse para assuntos pessoais. O outro vai ficar somente a trabalho. O suposto filho disse ainda que tinha que fazer uma transferência bancária, porém, seu limite estava excedido. A vítima, acreditando ser o filho, tentou fazer a transferência via aplicativo do banco, entretanto não conseguiu. Sendo assim, foi até a agência bancária para fazer nos terminais, sendo realizado um doc eletrônico no valor de 4.980 reais. Os dados do beneficiado com a transferência já estão à disposição da polícia. Após a operação, entrou em contato com seu filho, sendo que ao mandar o comprovante de transferência, descobriu que se tratava de um golpe. O filho, mãe, não, não pedi dinheiro nenhum, não. Isso aí é golpe. Rapidamente, conseguiu falar com o gerente de sua conta, sendo possível o cancelamento da transação, não gerando assim nenhuma perca financeira. Por pouco, ela caía nesse golpe do falso filho aí.